Então tá aqui o controle, original, cabinho HDMI, não, cabinho USB, não tem HDMI. Então, cabo RCA, cabinho VGA, manuel, assistência técnica. Eu achei que era dois que ficavam na mão, era bolinha e mais um, né? Não. Depende do jogo, depende do jogo. Ó, mãe. Tá, ele fala, ó, na venda, o cara falou assim, ó, vem dois Move, não um Move e um Navegator. Câmera, aparo a câmera. Tudo bem enroladinho, né? Cadê os discos? Tudo lacradinho, né, ele lacrou. É. Com durex, na verdade. Tá, filetinho veio. Não, quantos que me veio? Tá tudo aí. Nossa, tá em excelente estado, aparentemente. Tô na embalagem original, até os plásticos. Ele usou bem pouco mesmo. Usou bem pouco, ó. Meu tá puro pó, tá? Cheio de pó, meu nem abre e fecha direito essa tampa de tanto pó. Mais importante, desce. Uhum. Tá sentindo tudo. Beleza, mãe. Tá tudo aí. É. Prometido. Valeu. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando.